Agora vamos até Paranaíba. A Santa Casa segue sem leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19 e o hospital acende alerta sobre possível falta de oxigênio. A procura pelo hospital foi intensificada com a pandemia e a curva de contágio está crescente na cidade, deixando o hospital sem profissionais suficientes para a demanda, com uma fila de espera por raio-x. A situação nos atendimentos da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba está preocupante. Com o aumento do número de casos de Covid, o hospital está lotado e existe a escassez de oxigênio para o atendimento de novos pacientes, conforme confirmou a diretoria da entidade durante reunião com a administração municipal que ocorreu na segunda-feira. O médico Dr. Pedro Eurico Salgueiro, diretor clínico do hospital, solicitou ao chefe do executivo uma ação em conjunto com a prefeitura através dos atendimentos nas unidades de saúde. Ele explicou ser preciso filtrar os encaminhamentos para o hospital para desacelerar o atendimento ambulatorial prestado na Santa Casa. A diretoria também informou que a procura pelo hospital foi intensificada com a pandemia e a curva de contágio aqui no município, que está crescente, deixando a Santa Casa sem profissionais suficientes para atender a toda a demanda, além de uma fila de espera por raio-x muito grande. A ala respiratória tem capacidade para atender 20 pacientes apenas, sendo 16 adultos e 4 infantil. Além disso, foram ampliados mais de 10 leitos para suprir a demanda. Estes estão com todas as despesas sob responsabilidade da Santa Casa. O enfermeiro Antônio explicou também que é preciso um médico para o núcleo interno de regulação do hospital para agilizar o pleito por leitos e encaminhar o paciente através do complexo regulatório estadual. E falando a respeito da pandemia aqui em Paranaíba também, o nosso município segue vivendo um dos piores momentos. O município registrou na segunda-feira 48 novos casos positivos de coronavírus e contabiliza 2.214 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. 20 pacientes estão internados em tratamento contra a doença, sendo 10 pacientes na UTI e 10 na ala respiratória da Santa Casa. Paranaíba segue com um total de 31 casos suspeitos de contaminação pelo vírus.